Todos os meus surtos pelo Joshua no show do Non-Unite. Eu não estava no meu normal, então relevem os gritos. Todos os meus surtos pelo Durancio! Vai Joshua! Atença Joshua! Entrega tudo! Entrega tudo Joshua! Artista! Artista! Mostra que é artista! Entrega tudo! Entrega tudo! Vamos! Vai Joshua! Marceta! Vai Joshua! Vai Joshua! É muito meu orgulho! Marceta Joshua! Vai! Vai Joshua! Caraca! Nem entrega! Vai Joshua! Vai Joshua! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!